Então, meu amor, examinou a senhora Milá? Sim, meu marido. E posso afirmar com toda segurança que Milá está realmente curada. Não há nenhum sinal de lepra no seu corpo. É com muita alegria que eles transmitam a notícia de que Deus operou mais um milagre. Curou a senhora Milá da lepra que a consumia. Estão tão saudáveis quanto qualquer um de nós. Mas isso já está certo? Eles não estão mentindo? Os sacerdotes já testaram o milagre, Mara. Amanhã bem cedo você começa o seu trabalho buscando água lá no rio. Sim, senhora Ayude, com licença. Dá pra me explicar o que significa este cananeu na minha tenda? Agora os jebeonitas serão nossos servos como castigo pela mentira que nos contaram. Não gosto nada de ter que conviver com um estrangeiro repugnante. Mireu, vá agora mesmo buscar a Rayaula. Precisamos do socorro dela, suas histórias maravilhosas antes que eu... que eu suprima esse tédio fatal. Senhora... Não pense que me enrola. Você vai ver o que é bom. Espere. Eu não posso deixar ainda mais bela do que já é. Mas eu posso fazer algo para torná-la ainda mais irresistível, mais atraente aos olhos dos homens. Aí melhorou. E como você vai fazer isso? Posso saber? Se faz questão, eu vou precisar de algumas ervas. Sem elas é impossível fazer o feitiço. Pois então vamos atrás delas agora mesmo. Você vai ter que provar o que diz. Vai ter que me transformar numa mulher irresistível. Caso contrário, eu te entrego para Josué junto com as suas estatuetas. Ah, que bom que vocês vieram nos visitar. Ah, deu um trabalhão convenceu o Eloy a vir, mas eu estava com saudades do senhor. Eu também, meu sogro. Bom, acomode-se, acomode-se. Sobrou um pouco de assado. O bom é que a visita de vocês é uma boa desculpa para eu comer um pouquinho mais. E a mamãe? Onde ela está? Ah, daqui a pouco ela volta, minha filha. Ela foi levar um pouco de comida para o servo de Bionita. Daqui a pouco ela está aqui. Não vejo a hora de ver a minha sogrinha. É, Clóvis. Bom, mas enquanto ela não chega, que tal vocês darem um pouquinho de atenção aqui para mim? Vem? Né? Afinal de contas, tem muito tempo que a gente não conversa. Eu quero saber as novidades. Como estão indo na tenda nova? Estamos indo muito bem. Não é, Ana? Sim, estamos muito felizes. Ai, eu fico muito feliz em ouvir isso, minha filha. Está uma noite tão agradável. Já não me lembro mais quando foi a primeira vez que parei por alguns instantes para olhar e apreciar o céu estrelado. É, eu também não me lembro. Quantas coisas boas e simples da vida que às vezes deixamos passar. É verdade. Laís. Eu quero aproveitar que estamos sozinhos para mais uma vez me desculpar pela atitude inconveniente que eu tive com você na primeira vez que a convidei para jantar. Está perdoado, senhora Elias. Vamos esquecer aquilo. Eu quero que você entenda o que houve, para não pensar mal de mim. Agir daquela maneira porque fui me aconselhar com alguns amigos sobre o nosso encontro. Os engraçadinhos me pregaram uma peça dando conselhos errados. Por que foi falar com seus amigos? Para quem queria conselhos? É que... Eu fiquei muito impressionado com você, Laís. Você é uma moça bonita, gentil, atraente. Eu estou viúvo há tantos anos, eu já nem sei mais como agradar uma moça como você. O senhor me agradou muito essa noite. O jantar foi muito agradável. Suas histórias são bem divertidas. Que bom, que gostou. Só te peço uma coisa. O que você quiser. Que agora você continue agindo como você mesmo. Não peça mais conselhos a nenhum amigo. Claro. Está prometido. Não vamos mais tocar no assunto. Está tudo explicado e esquecido. Então... Aceita me rever em breve? Claro. Será um prazer. Shalom. Tenha uma boa noite. Shalom. O objetivo do meu povo não é conquistar a terra prometida, mas sim reconquistá-la. Canã pertencia aos nossos antepassados, Bogotá. Mas houve uma seca que os forçou a ir para o Egito. E lá eles acabaram sendo escravizados. Um julgo que durou quatrocentos anos. Quatrocentos anos? Eu não consigo nem imaginar o quanto seu povo deve ter sofrido. Esse tempo todo sendo maltratado pelos egípcios. Mas mesmo depois de tanto tempo, de tanta opressão, nós nunca nos esquecemos da promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. O Senhor havia prometido que nos faria habitar a terra de Canã. E a promessa de Deus está se cumprindo agora. Estamos reconquistando a nossa terra. Realmente. Israel avança com sucesso em relação a esse objetivo. Já teve muitas conquistas. Vocês realmente têm um exército muito poderoso. Estamos conseguindo. Mas não por causa da força do nosso exército, Bogotá. E sim porque Deus tem nos concedido a vitória. Mas tudo o que conquistamos ainda é pouco. Diante de tudo o que ainda devemos conquistar, há muitas batalhas pela frente. Inclusive a batalha contra a do Nizedek. Jerusalém é uma verdadeira potência. Ainda mais se estiver aliada a outros reis de Canã. O seu povo deve estar preparado para um grande confronto. Conhecemos bem os perigos da guerra. Mas também conhecemos o Deus que servimos. Ele não nos desamparará. Se continuarmos obedecendo ao Senhor, Ele nos dará vitória sobre os nossos inimigos. Por mais ameaçadores que lhes sejam. Ai, desculpe, pai. Mas não podemos esperar mais esta tarde. O senhor sabe, eu sempre chego muito cedo na tenda de Josué. Tem que estar tudo pronto assim que ele e a Aruna acordam. É claro que eu entendo. A Mara deve ter encontrado alguma amiga no caminho e ficou conversando. Provavelmente deve estar fofocando e falando mal de alguém. Sua mãe não para de murmurar contra os estrangeiros. Deve ser isso mesmo. E eu acho que ela vai demorar. Porque quando se põe a falar mal de alguém, perde a noção do tempo. O Eloy tem razão, minha filha. A sua mãe está cada vez mais intolerante e briguenta. O seu gênio está cada dia pior. Eu não gosto nem de pensar como ela vai estar quando ficar velha. Então, meu sogro, é melhor dar um basta nisso. Senão, com certeza, não irá aguentar. Shalom, meu sogro. Shalom. Shalom, pai. Shalom, filha. Shalom, filha. Ah, Mara, Mara. Não foi nada fácil encontrar essas ervas na escuridão da noite. Eu espero que funcione. Ainda falta algo, senhora Mara. Na verdade, o ingrediente mais importante. Você ainda quer mais? Mas que raio de feitiço complicado! O que está faltando? O sangue que tanto agrada nossos deuses. Nós temos que conseguir uma língua de galinha. Ai, língua de galinha. Me deu até um calafrio. Que coisa horrorosa. O que a senhora esperava? Um feitiço feito de flores e frutas? Os nossos deuses gostam de iguarias exóticas. Barriga de sapo, vísceras de crocodilo, dedo de difumo. Chega, 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 chega. Já deu pra entender, Rakhal. Pra que eu fique irresistível, você pode usar quantas línguas de galinha você quiser. Contanto que você mesmo as corte. Pode deixar, senhora Mara. Terei prazer em fazer isso. Onde estão as galinhas? Quer um pouco mais de chá, Erola? Obrigado, Jéssica. Eu já tomei duas canecas. Se eu tomar mais uma, eu acho que eu vou explodir. Quer dizer... Não, muito obrigado. Desculpa, acho que eu te fiz beber chá demais. Eu não fiz nada que eu não quisesse. É muito bom estar aqui com você, Jéssica. Aliás, por mim, eu ficaria aqui até amanhã. Então vamos precisar de muito chá. Pode ser sem chá mesmo. Eu... Eu gosto muito de estar com você. Eu digo mesmo, Erola. Tenho pensado muito em você, sabia? Mesmo? E no que tenho pensado? Poderia até te dizer. Mas eu prefiro te mostrar. Se eu que você me peguei, Nietzsche. Papai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.